Olá pessoal, aqui é Jefferson Bueno mais uma vez com vocês, mais um vídeo Vamos abordar alguns assuntos que ocorreram durante a semana Fazer alguns esclarecimentos e é claro, mostrar o que está sendo comentado agora na atualidade Beleza? Logo depois da vinheta Então pessoal, como vocês viram aí na descrição, se atentar mais a qualidade do serviço Independente se você é um técnico de manutenção, mecânico de manutenção, que seja que trabalhe nessa área Porque tem um vídeo aí postado no YouTube mesmo Vou deixar o link do vídeo na descrição Do cliente reclamando sobre a empresa de manutenção, falando demais mal dessa empresa É uma multinacional Trabalhei fora do Brasil com uma divisão dessa mesma empresa, só que a divisão de automação Não a divisão de elevadores, mas com a divisão de automação E o que acontece? Há uma falha no elevador ali E para quem conhece da área sabe o que já pode estar acontecendo Tem três pontos ali a serem verificados Para saber e sanar esse defeito Gente, está faltando às vezes um pouco de comprometimento Não generalizando de alguns técnicos Porque independente se a empresa é nacional ou multinacional A vitrine da empresa vai ser o serviço do colaborador dessa empresa Se o colaborador dessa empresa não prestar um bom serviço A empresa vai ser mal falada Não importa o tamanho dessa empresa Até onde ela atinge em níveis comerciais Onde vai essa empresa Então eu peço sempre isso daí Primeiramente o intuito do canal Qual que é o intuito do canal? Levar informação Para quem trabalha na área as informações são filtradas exatamente Para que atinge esse pessoal Que chegue a esse pessoal do ramo Que aí no trabalho do ramo vai ficar perdido Então eu filtro bem as informações Isso deixo já bem claro aí para os críticos aí Que sempre estão atacando o canal aí Tanto no message do Facebook Quanto no WhatsApp Começam fazendo algumas críticas Sendo que para quem sabe do que eu estou falando Entende quem não sabe fica totalmente perdido Eu já faço isso Que é para eu poder levar conhecimento Porque o canal não é voltado somente para elevadores É automação, criações e tudo mais Então esse é o intuito do canal Não, não é feito só para elevadores Ele atinge como um todo A parte de automação elétrica e tudo mais Então o que acontece Algumas pessoas deixam de atender as necessidades do cliente Ouvir o que o cliente tem a falar Um grande exemplo disso Há muitos anos atrás Meu pai trouxe Ele trabalhava numa montadora multinacional Automobilística Não vou citar nomes Um grande abraço Eu sou o José Roberto E o que acontece Chegou um e-mail com o título Sorvete de baunilha Isso fora do Brasil Onde o que O cliente informou que comprou um carro O carro era novo e tudo mais E quando ele deslocava da casa dele Para uma loja de conveniências próximo Quando ele escolheu sorvete de baunilha Quando ele voltava para o carro O carro não pegava E quando ele escolhia outro sabor de sorvete O carro pegava E nisso, claro Gerou ali chacotas dentro da empresa O pessoal riu Não levaram a sério esse e-mail Até que caiu o conhecimento da gerência Da superintendência ali E ele resolveu verificar essa aí Porque o cliente está reclamando de uma coisa Que para muitas pessoas ali não entenderam Não tiveram a visão Dessa pessoa que chegou ao último conhecimento dela E resolveram Ele pediu para que averiguassem isso daí E foi onde que constataram o que Quando ele se deslocava com o carro O motor ficava quente Quando ele escolheu sorvete de baunilha Ele já sabia que ele queria ir de baunilha E quando ele... Então era mais rápido Quando ele pegava certo componente ali Que auxilia na partida Esquentava e não deixava o carro Entrar na condição de partida do motor E quando ele escolheu outro sorvete Ele perdia mais tempo Escolhendo outro sabor E entrando em contato Para saber qual era ele levava Dava tempo desse componente esfriar E depois ele poder dar partida E o carro pegar Então ou seja Ninguém... Ignoraram O que o cliente estava se queixando Riram do cliente Entre atos não riram na cara dele Mas riram internamente ali E levaram tudo na brincadeira E isso levou um recall A empresa teve que recolher Uma série de veículos Para fazer o recall dessa peça Entendeu? Então assim... Se um cliente se queixar de alguma coisa Por mais besta do que pareça A queixa do cliente Levem a série Vão averiguar É... Eu fui supervisor Chegou o cliente Passar o elevador Tá parando Quando o técnico ia lá Não tinha falha Não tinha nada E... E... E o elevador Tava funcionando Aí o técnico voltava A fazer... É... É... A chamada indevido O cliente falou que o elevador tá parando Cheguei lá Tá funcionando tudo normal No outro dia a mesma coisa Se estendeu por uma semana Até com ameaças do cliente Cancelar o contrato Acionar a justiça e tudo mais Aí o que que eu comecei a fazer? Começou a passar Um certo tempo Eu comecei a puxar primeiro O horário Que ocorria Que tinha essas ocorrências E comecei a ir pro prédio Ficar na casa de máquinas Com o RM na mão Monitorando o elevador Aí... Achei o defeito Tá... Um certo ponto É... Não... Não era no mesmo andar Independente do andar Ele apresentava o defeito Foi lá Passei pra empresa Pra... Pra pedir a corretiva, né? Foi feita a corretiva Acabou o problema Tá... Foi sanado o problema Então algumas coisas assim As pessoas não... Não levam a fundo Não... Tentam buscar mais a fundo Ir mais além, né? Do... Do que o cliente apresenta O cliente Ele não... Não entende do componente Que tem no elevador E não sabe o que compõe o elevador Ele tá vendo que o equipamento Dele parou Mas se o equipamento parou Alguma coisa tem Né? Alguma coisa tem Então... Não custa nada Você perder um tempinho a mais É averiguar mais a fundo Isso daí Pra evitar que o quê? Que... Ou que você... Receba aí... Uma... Advertência Uma falta de atenção sua Ou que a empresa fique mal falada Tá... Isso eu não defendo empresa nenhuma Não tô aqui Não visto camisa de nenhuma empresa É... Então... Eu não tô do lado de empresa... É... Nacional... Uma pequena empresa Uma empresa de grande porte Uma empresa multinacional Não tô do lado de nenhuma Eu tô do lado o quê? De que um serviço Se você é contratado Pra fazer certo tipo de serviço Você apresente o serviço Muito bem feito Né? Você tá sendo pago Por aquilo ali Então não custa nada Você se dedicar A fazer aquele serviço Bem feito E é que algumas empresas Deixam isso aí... Passar... Né? Às vezes também Por causa De um número excessivo Né? De equipamentos Sobrecarregando Os técnicos em campo Acaba passando Despercebido Algumas informações Que parece não ter Sentido A reclamação A queixa E... E deixam isso daí Passar Então é isso daí Meus amigos É... Creio eu Que... Eu vou deixar o link Na descrição Peço pra que vocês assistam O vídeo aí... Tá? Clique aí no vídeo aí... E depois coloque nos comentários O que vocês acharam... Tá? E pedindo a todos aí Fortaleçam com aquele like Ajuda bastante o canal Ajuda muito aí A subir... O... O... O canal... Tá? E quem não for inscrito Se inscreva... De você... Ficar por dentro Se você quiser fazer parte Do grupo do WhatsApp Do nosso canal Tem o... O... O link direto Que vai jogar você Diretamente nesse grupo É só você clicar na aba Sobre o canal aí... Tá? Tá lá a aba Sobre... Onde você consegue Ver as informações Do canal Ela tem link lá Para Facebook, Instagram, Twitter E vai ter o link direto Direcionando lá Para o nosso grupo Beleza meus amigos? Então... Creio eu que é uma... Informação básica Que eu vou passar Mas que... O vídeo Que vai estar Na descrição Vai dizer Mais ainda Do que eu tô falando aqui Só pelo fato de vocês assistirem Então... Deixo aqui O meu grande abraço A todos vocês Até a próxima Tchau